Vale Feliz FM Aos que nos acompanham através da Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais, hoje nós vamos conversar com a Maria Velter da Cruz, que é musicoterapeuta e auriculoterapeuta. E os dois assuntos que a gente vai falar hoje é sobre musicoterapia e auriculoterapia. Maria, então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente pode falar um pouco sobre a musicoterapia. Isso é um assunto que não é tão conhecido na nossa região, mas justamente a gente pode explanar um pouco a respeito desse assunto. É um prazer conversar contigo nesse momento. Prazer, Arthur. Oi para todos os ouvintes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a musicoterapia. A musicoterapia é uma terapia que utiliza a música como forma para conseguir chegar a um fim terapêutico. A musicoterapia pode ser feita desde a criança, recém-nascido, até o idoso. Ela tem função para promover uma qualidade de vida e prevenir doenças também. Pode ser utilizada também como tratamento para alguma coisa como ansiedade, para a melhora da coordenação motora, como crianças especiais, que tem essa dificuldade na coordenação motora, também tem para depressão. Então, a gente utiliza a música para chegar a um resultado terapêutico. E como é que funciona uma sessão de musicoterapia? Muitos acham que a musicoterapia é musicalização. A diferença na musicoterapia, a gente não vai aprender a tocar um instrumento. Vai ter o contato com instrumentos. Normalmente, eu utilizo de seis a sete instrumentos numa sessão. Desde o teclado, o estilofone, violão, instrumentos de percursão, para a pessoa conseguir se expressar através da música. Então, vai ficar bem livre para a pessoa utilizar o instrumento que ela quiser. E eu vou levando, conduzindo, porque cada sessão é personalizada de acordo com a necessidade de cada paciente. E como é que funciona isso daí? A pessoa, o adulto, o idoso, a criança, como é que vai se levando a essa sessão? Ela toca um instrumento também? Ela canta? Ela fala sobre os seus sentimentos? Como é que funciona dentro da sessão? Ela vai tocando e vai se expressando. Pode ser cantando, ou pode ser falando também, através de uma trilha musical que a gente vai fazendo com os instrumentos, ou até utilizando uma música pronta mesmo, de acordo com o gosto musical de cada um também. Ela vai poder ir se expressando. Qual é a reação, qual é o sentimento que essa música causa nela? Por exemplo, as pessoas ansiosas, eu vou utilizar alguma música alegre e que, ao mesmo tempo, acalme para trazer esse benefício para a pessoa, para que a gente consiga tratar essa ansiedade. Para a depressão, muitas pessoas, quando estão depressivas, elas acabam utilizando músicas que só agravam esse sentimento, porque ela se associa àquele sentimento que está trazendo a música também. Acaba utilizando músicas que vão só agravar. Então, a gente acaba usando músicas mais alegres para tirar desse estado depressivo. Esse trabalho de ser como músico-terapeuta também é realizado há bastante tempo em asilos, APAI, também é feito, né? Isso, eu já trabalho há quase cinco anos. Trabalhei na APAI do CAI, até ano passado, devido à pandemia, a gente teve que parar esse ano, né? Mas na APAI de Capela de Santana também. E já trabalhei em alguns asilos da região aqui também, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, utilizando a buscoterapia como tratamento, por exemplo, nos asilos, para Alzheimer, que vai fazer com que traga aquele resgate das memórias. Vai também, as pessoas que tiveram AVC, vai ajudar na coordenação motora, vai começar com que volte até aquela, o sensorial, né? Também. Então, a gente consegue bastante resultado através da musicoterapia. Exato, né? E as sessões de musicoterapia, elas podem ser em grupo, mas principalmente, né, particular, né? Uma pessoa, né? Um indivíduo de cada vez, né? Claro, o trabalho nos asilos, ele é por geral, né? Mas as sessões de musicoterapia que a gente estava se referindo também, é para uma pessoa, né? Para um tipo de pessoa em específico, né? Porque cada pessoa, ela tem os seus anseios diferentes, né? Isso, como a sessão de musicoterapia, ela é personalizada de acordo com a necessidade de cada paciente, quando eu atendo particular, eu atendo no caso individual mesmo. Cada um tem um horário, é uma hora de sessão, cada paciente tem uma hora de sessão. E quando é em asilos, em apais, como normalmente eles têm a mesma necessidade, a mesma dificuldade, eu acabo conseguindo atender em grupo. Mas o particular é muito difícil eu conseguir atender, conseguir encontrar duas pessoas que tenham a mesma necessidade. É um serviço bem personalizado. E a partir de que idade? Desde o recém-nascido até o mais idoso. A gente consegue, desde recém-nascido mesmo, utilizando, por exemplo, um recém-nascido, claro que ele não vai tocar o instrumento, né? Mas a gente consegue, igual se a criança está muito agitada, o bebê, a gente consegue utilizar músicas para acalmar, que vão introduzir aquele estado de mais calma, de felicidade também. Dá para ser utilizado desde recém-nascido mesmo. E a auriculoterapia, o que é? A auriculoterapia são as famosas sementinhas. Tenho certeza que todo mundo já viu alguém usando aquelas sementinhas na orelha, né? Eu utilizo normalmente as esferas no lugar da semente, mas também dá para ser utilizado de semente, só que elas têm o mesmo benefício. Então, normalmente, eu utilizo as esferas de ouro e de prata, que é por questão estética mesmo, que fica mais bonito, assim. Que, como tem que deixar uma semana, daí fica mais bonito esteticamente, assim. Porque a semente, ela começa a ficar preta, tem um visual mais feio. Sim. E o que a auriculoterapia, ela trata? Quais são os benefícios para a pessoa? Ela é uma técnica chinesa, da medicina chinesa. Ela tem mais de 100 protocolos. Bom, os protocolos são para ansiedade, para depressão, para gastrite. Tem para muitas coisas. Às vezes, a gente é feito, no caso, antes, uma consulta, que a gente conversa, para ver qual é o problema que a pessoa quer tratar. Tem para dores. É muito utilizado para dores. O resultado de dores é praticamente 100%, assim, da melhora da dor. Feito semanalmente. Que tipo de dores? Dores na coluna, dores de cabeça, tanto muscular quanto tensional. Tensional. Emocional também. E como é que funciona, assim, esse tratamento, a aplicação? Assim, quanto tempo dura? Isso também tem uma faixa etária que pode ser tratada ou não? Pode ser feito em crianças. Só que eu sempre aviso se a criança vai deixar. Porque como é um tratamento, quanto mais tempo tu conseguir deixar na orelha, mais resultado vai trazer. Então, se a criança, por exemplo, tem dois anos, e eu sei que daqui, quando ela sair pela porta, ela vai tirar a semente e já não vai dar o resultado. Então, tem que ser uma criança que vá deixar as sementes na orelha, sim, pode ser aplicado. No idoso também, por exemplo. Se ele vai deixar, sim. Tem que ser uma pessoa que deixe a semente pelo menos uma semana agindo. Porque é um tratamento terapêutico, então ele leva mais tempo para fazer efeito. Sim, e daí essas consultas, elas são também semanais? Ou como é que funciona? Normalmente elas são semanalmente. Depende também da orelha. Tem orelhas que são mais oleosas, que acabam caindo antes. E tem pessoas que às vezes ficam duas semanas sem precisar mexer. Então, tudo depende mesmo da orelha de cada paciente. Sim, e quem quiser mais informações sobre atendimentos, contato, como é que pode proceder? Tenho meu telefone pelo 519-9796-8957 ou também Maria Velter, com W. Instagram ou Facebook tem a minha página também. Tem vídeos explicando mais também sobre essas técnicas. E também estou atendendo na Excelência, Clínica Excelência aqui na Feliz. e no consultório Vanna e Alamp, em Carlos Barbosa. E telefone para contato, quem precisar daí? Vou dar o meu de novo, então. 519-9796-8957. Tá certo, é bom a gente reforçar também, né? O pessoal que precisar, então, pode entrar em contato com a Maria sobre esses dois assuntos, né? Assuntos interessantes, né? Que a gente vem tratar na nossa entrevista. A gente agradece, se tiver mais alguma informação para a gente destacar aos ouvintes. Seria isso mesmo, o tratamento, principalmente as crianças nessa época de pandemia, até os adultos que têm muita ansiedade, né? Tanto a auriculoterapia quanto a musicoterapia conseguem um benefício, um resultado muito bom com as duas técnicas. Tá certo, muito obrigado, então, Maria Welter da Cruz, musicoterapeuta, auriculoterapeuta, que conversou conosco hoje, então, na reportagem. Obrigada. Ok, então essa foi a nossa entrevista. Vale Feliz FM E aí E aí E aí